Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O décimo núcleo de assistência técnica em extensão rural do Instituto Rio Grande do Arroz promove a partir desta terça-feira o terceiro ciclo de palestras técnicas de TAPES. O evento terá apoio do Sindicato Rural de TAPES e Sentinel do Sul e da Associação dos Arrozeiros do Município. O ciclo de palestras será realizado em quatro dias diferentes. Nesta terça-feira, 26 de setembro, a partir das 19h, será realizado um debate com o diretor técnico do IRGA, Maurício Fischer, com representantes das indústrias e com produtor regional participante de vários setores desde a produção e comercialização dos produtos. No dia 28 de setembro, também a partir das 19h, a apresentação de resultados do escritório municipal do IRGA, manejo de plantas daninhas e climatologia para a safra 2017-2018. Já no dia 13 de setembro, ocorre a segunda etapa do ciclo de palestras, a partir das 17h, com a reunião do Conselho Regional da Planície Costeira Interna. A partir das 19h, debate com o chefe economista da Farsul, Antônio da Luz, sobre os custos da produção do arroz. O encerramento do evento será realizado no dia 5 de outubro, a partir das 19h, com a apresentação de resultados regionais do projeto Soja 6000 da Planície Costeira Interna. Todas as palestras serão realizadas no Sindicato Rural de Itapes.